Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Arcano Lilo, hoje gravando aqui na Praça Santa Terezinha em Taubaté, Vale do Paraíba. Praça Santa Terezinha, esse patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e natural aqui da cidade de Taubaté. E agora atenção para os vídeos que foram destaques no canal Arcano Lilo nesta semana. Dia 23 de setembro eu postei um vídeo com o título Como Mediter. Com o título disso eu dou técnicas básicas de meditação e explico alguma coisa sobre a nossa mente, o nosso cérebro. No dia 24 eu fiz um comentário do Arcano News sobre a cúpula do clima. Então se você ainda não assistiu a esses vídeos pode procurar aí no canal Arcano Lilo, pode comentar, pode deixar seu like, pode recomendar aos amigos e chamar mais amigos para participar aqui do canal Arcano Lilo, seu canal sócio-educativo e de entretenimento feito pelo professor Maurílio. O lançamento do quadro Pinceladas foi na quarta-feira, dia 25 de setembro, eu fiz um vídeo de lançamento do quadro Pinceladas e o vídeo inaugural deste quadro foi O Brasil nunca foi socialista. Eu explico um pouco essa falácia de que o Brasil já foi um país socialista está postado aí no canal. Faça esse vídeo por gentileza, chegar aos amigos, dê seu like, dê seu up, seu joinha aí no vídeo para que outras pessoas possam também ver essas informações, refletir sobre esses assuntos, estar a par desses acontecimentos e também comentar, provocando assim mais reflexão em torno dos assuntos aqui do canal. E finalmente eu deixei um vídeo que, ah sim, falando sobre o lançamento do quadro Pinceladas, vem mais Pinceladas por aí hein pessoal, já temos um vídeo pronto que está em fase de edição, é o vídeo 2 do quadro Pinceladas, no qual eu abordarei a questão da ideologia, você sabe o que é ideologia? Então procure aí em breve no canal um vídeo pincelados, um vídeo curto de menos de 5 minutos, falando sobre o que é ideologia do ponto de vista da sociologia, da história e da filosofia. E finalmente eu deixei um vídeo por causa dessa questão ambiental do discurso da Greta Thunberg, eu publiquei também um vídeo aí essa semana sobre a extinção em massa. Possibilidade real ou apenas um alarmismo? O que você acha disso? Assista lá meu vídeo, eu dou duas referências nesse vídeo, eu comento uma reportagem da revista Galileu, agora do mês de agosto de 2019, e também dou uma referência científica lá do Eduardo Kruger, um pesquisador na Universidade Federal de Juiz de Fora, que publicou um artigo científico sobre a questão da extinção em massa e a possibilidade da sexta extinção em massa no planeta. Assista esses vídeos, compartilhe, esses foram os destaques do Arcano Lilo, nesta semana de 23 de setembro de 2019, e vem mais vídeos por aí pessoal. Gratidão por assistir esse vídeo, por estar compartilhando, por estar frequentando o canal Arcano Lilo, continue acompanhando, deixando seu like, e passe aos amigos, e até o próximo vídeo.